Posso falar? Um minuto. Senhora Presidente, senhores parlamentares, quero registrar justamente o problema que nós estamos enfrentando no estado do Piauí. Muita chuva, muita precipitação de chuva no estado, como nunca nesses últimos anos. E em razão disso, nós estamos com problemas na região norte do estado, principalmente na capital e em algumas cidades do interior, como Parnaíba, Luiz Corrêa, Luzilândia. Nesse sentido, nós apelamos para o Ministério da Integração, sobretudo a Comissão de Defesa Civil, para que possa mobilizar recursos e apoio aos municípios e ao governo do estado, para que possa socorrer as populações. Todos sabem, sobretudo essa questão de enchentes, ela afeta as populações ribeirinhas, as populações pobres. Portanto, pedimos ao ministro que haja imediatamente no sentido de socorrer essas populações no estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.